Agora é o evangelho, é o evangelho da graça de Deus, basta chamando todo mundo, mandando, compartilhando com amigos, amigas, chamando-os para estarem com a gente agora, é com você, tem uma parte aqui que é comigo, eu tenho que vir todos os dias, isso e aquilo, no Braulio também, fazemos o que a gente faz com alegria. A sua parte é vir e outra parte é prestar toda atenção para internalizar e uma outra é compartilhar, convidar pessoas, amigas, não tenha medo, chega de covardia, chega de covardia. Eu sei das pessoas que passam por aqui e que não dizem nada, não curtem, não se manifestam, não falam em chats, não dizem nada porque não querem que ninguém perceba. Não querem que ninguém perceba que eles vêm todo dia, que eles se alimentam, que eles comem e que eles bebem dessas fontes da salvação que são compartilhadas aqui. O tempo dessa covardia já passou, você não acha que está na hora de botar a cara para fora, de dizer o que você realmente crê e assumir com fé, que você não é alguém que segue ocultamente, como José de Arimateia, como Nicodemos, que eram discípulos que seguiam ocultamente, mas ao contrário, você é daqueles que botam a cara para dentro e não tem medo de confessar. O que vocês estão aprendendo, onde vocês estão aprendendo, o que isso está realizando de bom na sua vida. Faça isso. Jesus gosta da nossa honestidade em tudo. E compartilhe isso com os seus amigos, amigas e inimigos ou inimigas. Faça isso agora. O que eu quero compartilhar com você hoje está aí no texto de Isaías 12, de 1 a 6. E o tema é esse que vai aparecer, Confiança e Alegria nas Fontes da Vida. Parece uma coisinha singela. E ela é singela. Sabe qual é o problema? O problema é que essa singeleza não se transforma em confiança. Ela é bonita. As pessoas leem, olha que coisa linda. Leem umas para as outras. Até decoram. Mas não praticam, não põem na vida. Não colocam toda a confiança. Não é uma aposta. É confiança. É certeza das coisas que se esperam. É convicção dos fatos que a gente nem vê ainda, mas a gente toma. A partir da promessa feita por Jesus no Evangelho, a gente toma aquilo pela fé e pratica. Quando a gente começa a praticar, quando a gente começa a praticar, o chão começa a limpar, começa a crescer, começa a se solidificar. Você sai da impressão mental, fantanosa, sai das sensações enganosas, de areias movediças. Faça-se andar no chão da rocha. Todo dia. O mundo parece estar acabando, mas você está firme. Tem muita gente desistindo, mas você não muda. Tem muita gente indo embora, mas você, mesmo sozinho, continua a maioria. Porque você segue aquele que disse, se você quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Com todas as implicações das ilusões mentais, emocionais, deixe esse falso eu, esse self-perdulário e enganoso morrer e aprenda a me seguir, diz Jesus. Seguir nos passos das minhas palavras. Creia e pratique. Creia e pratique, creia e pratique, você vai ver que é verdade. Não espere que a verdade se manifeste sem nenhuma prática de fé. A verdade se manifesta como exercício da fé, colocando o chão sobre os nossos pés, aonde só havia a impressão dos estilhastos da vida. Agora aí, em Isaías 12, o contexto é uma palavra do profeta Isaías sobre o fato de que o povo tinha experimentado, e estava experimentando medos por causa das ameaças, dos estandartes dos povos mais poderosos, como a Síria, o Egito, ou a Etiópia, ou o Elão, ou a terra de Sinear, ou o Ramate, ou as terras do mar. E esses estandartes das nações poderosas se levantavam contra Israel, contra Judá, e geravam emoções ruins. E Efraim, que era uma das falas, uma das expressões que designava o reino norte de Israel, estava cheia de inveja, e os adversários de Judá, porque os adversários de Judá seriam eliminados, mas eles não tinham certeza sobre o que aconteceria com eles. Então, aqui se diz, chegará o dia em que um irmão deixará de ter inveja da graça de Deus contra outro irmão, e esse outro irmão que é objeto de inveja, deixará de oprimir aquele que o inveja. Assim como Efraim invejava Judá e Judá oprimia Efraim, o que se diz aqui é, vai chegar o dia em que isso vai acabar, em que o Senhor destruirá totalmente as ilusões que fazem vocês se dividirem. E eram ilusões políticas, tinha a ver politicamente com o Egito, tinha a ver com Babilônia, com a Síria, com os povos do rio Eufrates, tinha a ver com isso tudo. E Deus, então, diz através de Isaías, olha, chegará o dia em que vocês vão aprender a confiar, a não buscar socorro, socorro nas nações, socorro na política, socorro nos estandartes, socorro nas ideologias. Não, vocês vão aprender que o meu socorro é a promessa para todo aquele que toma posse pela fé. Vai chegar o dia em que vocês entenderão isso. E aí haverá um caminho plano para o meu povo que for deixado da Síria, que vai levar a muitos. como houve para Israel no dia em que saiu da terra do Egito, vai chegar esse dia em que vocês vão ver a minha libertação, o meu livramento. Essa é a palavra inicial. Ele diz, o ódio entre vocês que vivem divididos, Efraim com inveja, Judá oprimindo, nem um inimigo maior faz vocês se unirem uns com os outros, mas vai chegar o dia em que o véu vai ser tirado e que vocês vão entender que não é por força nem violência, não é por alianças políticas com a Síria, com o Egito, com a Etiópia, com qualquer reino ou qualquer nação que daí virá o livramento e a salvação. de modo algum, vocês vão aprender a confiar. vão ter que aprender a confiar no meio da turbulência, porque a confiança que se estabelece na bonança, qualquer um pratica, até o ateu se sente muito bem quando as coisas vão bem para ele. Até o cara que não tem nenhuma fé ou o sujeito que carrega blasfêmias contra Deus do coração não se sente perturbado quando o chão à volta dele, diante dele, não começa a trincar. A confiança se manifesta como tal quando nós somos cercados de aflição. Como Jesus disse, no mundo tereis aflições e teremos mesmo. E não pense que você é a exceção, que eu sou a exceção. Eu não tenho sido a exceção. Na realidade, eu vivi durante os meus 18 anos, dos 18 anos até aos 40 anos de idade, dias sem tribulação. As minhas maiores tribulações não me atribulavam. Era a falta de dinheiro para fazer as coisas que eu queria fazer. Eu era um jovem, cheio de ardor, de fervor, de paixão, de devoção, de jejum, de oração, de atrevimento espiritual, de enfrentamento de demônios, de diabos, de adversários humanos poderosos que nunca me intimidaram, nem os militares da ditadura, nem os líderes religiosos que tinham raiva de mim. Desde que eu sou jovem, pregando o evangelho, senti a inveja deles, a opressão de outros, mas a palavra do evangelho na minha vida venceu todas essas coisas. E eu cheguei aos 40 anos de idade pregando o evangelho desde os 18, na televisão desde os 19, com uma estrutura de uma plataforma chamada para-eclesiástica, a VIN, Divisão Nacional de Evangelização, me dando apoio para os trabalhos variados que eu fazia de evangelização, de treinamento de pastores, de profetismo em relação às misérias do país, da nação. No tempo dos militares, havia muita miséria também, tinha gente comendo rato no Nordeste, houve uma proliferação no fim do governo militar de maldades e de indiferenças para todos os lados. Eles não entregaram o poder porque as coisas estavam todas bem e arrumadas, não, é porque eles viram que eles já não conseguiam mais tocar aquele Brasil dos anos 80 para frente. Não conseguiam, saíram do caminho para não terem que ficar com o rojão atômico na mão, vamos democratizar porque aí o negócio passa a ser de vocês e de outros. Naqueles tempos, eu também levantei a minha voz contra eles, na rua, na esquina, na televisão, nos rádios, na Câmara, no Senado, em reuniões, em falas variadas. Tantas vezes, alguns amigos que estavam lá e me ouviram falar certas coisas, na saída, me diziam, Caio, você não tem medo de sair preso daqui? E eu nunca tive medo de coisa nenhuma. E quando eu fiz 40 anos, eu estava idoso. eu já era presidente das coisas mais importantes do Brasil há algum tempo. E era tratado pelos velhos como um ancião, pelos jovens como se eu fosse um pai. E por pessoas da minha idade com aquela reverência que eu nunca tinha visto eles terem por ninguém, nem pelos mais velhos do que eu. e eu vivi anos e anos, eu cheguei a ter uma suspeita de que tinha alguma coisa na minha vida que estava sendo reservada para depois. Porque todos os que viviam ao meu lado, na minha geração, os meus amigos, queridos, parentes, pessoas variadas, todo mundo tinha problemas, todo mundo se divorciava, todo mundo vivia mal no casamento, todo mundo ficava doente, enfermo, gente abessa com câncer, gente com outros tormentos, gente com angústias diversas e variadas, e parecia que eu era impermeável, que nada me acontecia. E eu cheguei a orar várias vezes, dizendo, Senhor, eu não consigo entender por que essas pessoas sofrem tanto. E tem gente que eu conheço que eu nunca conheci sem estarem gemendo. E eu tenho passado pela vida nessa confiança e não experimentei nada e quando uma porta se fecha aqui, outras muitas se abrem ali e a tua mão me segura, eu atravesso abismos, quando eu me vejo estou do lado de lá, tem sido tão maravilhosa a tua graça me socorrendo, nas dificuldades financeiras para manter todas essas grandes obras sociais e de evangelização que demandam milhões e milhões por mês, mas tu não deixas faltar nada, nunca. E eu tenho que andar de joelhos e até uns 40 anos foi assim. Depois disso eu comecei a dar lugar, embora eu nunca tenha tido problemas de fé, eu nunca tenha tido dúvidas sobre Deus, Deus em mim, se ele me amava ou não me amava, se alguma coisa poderia interromper a minha relação com ele ou não, nunca tive essa agonia, eu sempre tive a certeza absoluta de que mesmo no inferno o Senhor era comigo, e ele nunca me desampararia, disso eu jamais sofri, mas eu comecei a ter sentimentos que diziam no meu coração eu comecei a sentir inveja de Efraim, dos pecados de Efraim, como eu estava cercado de Efrains cristãos com as suas idolatrias, com as suas prostituições, com os seus adultérios em sequência, com as suas mentiras, com as suas roubalheiras se apropriando de dinheiro público, usando políticos, vendendo votos de crentes como quem vende cabeça de gado, e eu olhando aquilo tudo, cheguei aos 40 anos dizendo poxa, será que eu não tenho tempo para tirar umas férias? Eu não tenho, eu fiquei com inveja de Efraim, como diz o Salmo 73, fiquei com inveja dos malfeitores, que faziam mal e continuavam andando fortes, médios, com seus olhos saltando da face de tanta alegria e gordura e vinhos e boa vida, e eu ali num padecimento de fé, tendo que viver cada dia sem saber como seria o dia seguinte, e aí me bateu aquele sentimento que não tinha nada a ver com crer ou não crer, tinha a ver com querer uma moleza, querer um adicional, um porco, como dizem os americanos, um bônus, uma coisa assim, fora do combinado, do discipulado, comecei a querer, aí quando você começa a desejar o pecado dos outros, é porque ele já está latente em você, e aí foi por causa disso, que chegando aos 40 anos de idade, eu desci no tobogã do inferno, cheio de giletes cortantes, de pontas afiadas, cheguei todo lanhado no tártaros, mas com fé, eu nunca disse, ah, senhor, por que me abandonaste, eu nunca criei no abandono de Deus, eu é que tinha abandonado o evangelho, eu é que tinha sucumbido aos prazeres, eu é que tinha tido inveja dos malfeitores, eu é que tinha aberto o coração praquilo que crescendo em mim destruiria a minha vida, tanto quanto destrói a vida de qualquer um, no passado, na Bíblia, a gente vê a quantidade de pessoas que foram destruídas porque deram lugar ao capricho, deram lugar à soberba, deram lugar ao desejo, deram lugar à autoindulgência, e aí eu sabia que Deus era comigo, mas eu soube que quem botou o pé pra fora do trilho, quem botou os pés pra fora da vereda, fui eu, e eu sempre soube que o cuidado estava sobre a vida daquele que não se desvia do bom e reto caminho, daquele que anda na vereda estreita, nesse caminho que poucos escolhem, da porta estreita, mas que conduz a vida. Enquanto eu andei daquele jeito, caíam mil ao meu lado, dez mil à minha direita, e eu não era atingido. Mas agora, querendo abrir as pernas e esquiar em esquiduplo, pra fora da linha da segurança e do equilíbrio do evangelho, eu vi as pernas se abrirem e a minha vida se esparramar no chão. Então, eu estou falando a vocês de algo que eu conheço de trás pra frente, de frente pra trás, de fora pra dentro e de dentro pra fora. E eu sei o que deve acontecer na vida da gente quando a gente é tirado, quando a gente é objeto da salvação, desse livramento que tira a gente disso aí, que afasta o coração da gente desses poderes do diabo, que nos faz invejar Efraim ou oprimi-lo porque ele nos inveje ou qualquer outra coisa, desviar a mente do sentido da vida. Você está me vendo? Está me ouvindo? Eu não sei quantas pessoas nesse momento estão me vendo e ouvindo, mas é muito pouca gente, pode chamar todo mundo aqui porque eu queria que todos estivessem ouvindo. Se vocês todos levassem a sério as palavras que eu trago aqui praticamente todos os dias e se vocês divulgassem e praticassem a vida de todo mundo ia ser absolutamente diferente. Mas o fato é que Isaías descreve esse contexto, essa ambiência, esse diabolos, essa divisão, essa falta de confiança no Senhor e a confiança colocada nos poderes desse mundo, nas ideologias, nas políticas, nos estandartes levantados. E aí tudo vai se fragmentando, a fé vai desaparecendo, a santidade se transforma em maldade e a vida limpa se transforma em promiscuidade e a resistência de caráter se transforma em autoindulgência caprichosa e pervertida e a gente se abisma no nada, no buraco, se angustia, sofre, chora, se desespera como tantos de vocês que estão aqui e milhares de outros que verão depois haverão de dar razão a cada palavra que eu estou dizendo de maneira tão calma e lenta para ver se ninguém perde nada. Uma vez introduzido esse contexto do que aparece aqui anteriormente e aí vem uma palavra dizendo quando esse dia chegar vocês vão aprender a orar a oração que agrada aos céus. Então se afirma orarais naquele dia. Aquele dia é o dia dessa compreensão, é o dia desse entendimento, é o dia dessa confiança, é o dia da demolição dos nossos ídolos políticos, ideológicos, dos estandartes e das bandeiras que a gente acena quando todas essas confianças desaparecerem e nós soubermos que só do Senhor vem o livramento. Então nesse dia oraremos diferente. As orações mudam quando a consciência se desenvolve. Assim orarás naquele dia. Graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te irastes contra mim, a tua ira se retirou e agora tu me consolas. Ainda que eu tenha experimentado o esmagamento da tua verdade, da tua justiça, porque eu me desviei da vereda, da vereda santa, da vereda limpa, da vereda humana, da vereda misericordiosa, da vereda da compaixão, da vereda do caminho do amor, foi porque eu me desviei e eu invejei e eu oprimi e eu me dividi e eu quis para mim aquilo que mata é que eu entrei no estado em que eu entrei, mas tu, tu, não te iras perpetuamente, porque a tua misericórdia sempre triunfa contra o juízo. Naquele dia, portanto, tu orarás ao Senhor porque dizendo ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou. A tua ira se retirou. Deus retira a ira, se bem que nenhum de nós jamais conheceu a ira de Deus. Se alguém experimentar a ira de Deus, esse indivíduo evapora, cai em estado de extinção, mergulha no nada, no nilo, no desaparece. a gente prova apenas as consequências dos nossos atos. E a isso a gente chama de ira de Deus, quando na realidade a gente não tem nem ideia do que seja a ira de Deus. Mas aonde você vir ira de Deus, pode colocar as consequências dos meus atos. Eu provei as consequências dos meus atos, como se fosse uma irazinha de Deus. Graças a Deus ele nunca se irou contra mim nem contra você, porque a gente está aqui. Do contrário, aqui não estaríamos nunca mais. Mas o Senhor retira, o Senhor faz passar esse tempo. Esse tempo não durará para sempre se em nós não houver essa resistência perversa que insiste no caminho que nos destrói. Se em nós não houver essa perseverança maligna e se o nosso coração cair em si, o Senhor retira. Retira o mal. Não é instantâneo, o perdão dele ele é instantâneo, mas as consequências do mal que a gente praticou, que a gente fez, às vezes duram um tempo, dois tempos, metade de um tempo, mas passa. Só não passa na mente dos cheios de raiva, de inveja, de opressão, de covardia, esses ficam com raiva toda vez que Deus perdoa alguém a quem eles odeiam, ou alguém de quem eles têm inveja, ou alguém a quem eles querem oprimir. Quando o perdão de Deus chega e retira as consequências, tem muita gente que se enche de raiva, fica até com raiva de Deus, mas como eles não podem ficar com raiva de Deus, por causa do medo da blasfêmia confessional, eles ficam com raiva de ti, e que és o objeto dessa graça, a expressão encarnada dessa bondade de Deus, que não se retira jamais de sobre a nossa vida. E aí prossegue, eis que Deus é a minha salvação. Ele é, não são as potestades do Egito, de Patros, da Etiópia, do Elão, de Ramate, das Terras do Mar, de nenhum lugar assim, não, não, não. A minha salvação não vem de um regime político, não está em quem seja eleito no próximo ano, pode ficar muito pior se a gente fizer algumas insistências, mas não vem de nenhum deles, não vem do braço humano a nossa salvação. A gente tem que escolher os melhores braços e fugir dos piores, mas a nossa salvação vem de Deus. A minha salvação vem de Deus. Eu não vou nem pedir para você repetir isso, porque talvez você ache que é uma repetição simples demais, quem dera você, no entanto, entendesse o que eu estou dizendo. A minha salvação vem de Deus, eis que Deus é a minha salvação. E se Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força. a minha força não vem desses outros poderes humanos, terrenos, dessas potestades malignas que se manifestam com cara política ou de qualquer outra natureza diante de nós. A nossa confiança e a nossa força e o nosso cântico, nosso louvor não vem do braço humano, nem das conquistas humanas, vem dessa convicção de que Deus é o Deus da nossa salvação. Me diga, como você tem mudado, tem deslocado o eixo da salvação e da alegria espiritual para esperanças vazias, fugidias e enganosas que não vão manter um cântico eterno em canção de livramento no seu ser. Jamais o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Se tornou não porque ele passou a ser, porque não fosse antes, mas porque eu entendi que ele era, ele passou a ser. Enquanto eu achei que havia outras alternativas, eu não tomei posse dessa graça, porque Deus não divide a sua glória com outra. Ele não é Deus de um lado da vida, enquanto a gente entrega o outro aos principados e potestades espirituais e de todas as naturezas. E a gente é muito tolo e não entende que por trás de todo principado e potestade de natureza política e humana existem principados e potestades espirituais. De modo que quanto mais você entregue o seu coração a uma liderança política, mais você entrega o coração a uma potestade espiritual, ainda que você chame isso de Deus, mas não é Deus. Ainda que você chame isso de Jesus, mas não é Jesus. E o que eu estou dizendo, pouca gente entende. É por isso que nós estamos nessa confusão tão grande e horrorosa como nunca se viu antes na história de qualquer que seja a expressão de fé no nosso país. Vós, quando chegar esse dia do entendimento da compreensão, vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação e direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que ele é grande, que é excelso, que é indizível o seu nome, cantai louvores ao Senhor, porque fez grandes coisas. Saiba-se isto em toda a terra, divulgue-se isso, exulta e jubila, ó, tu que crees, porque grande é o santo o Senhor no meio de ti. agora olha aqui para mim, por toda atenção que você tiver, preste atenção. É interessante a gente ver as reações que são apresentadas nesse texto para nos ensinarem a sairmos daquele lugar de juízo, angústia, falsas esperanças, entregas àqueles que não são e não trazem salvação. E aí, uma vez que a gente reage a isso, a primeira coisa que tem que se estabelecer em nós é a gratidão pelo livramento. como se diz aí no capítulo 12, verso 1, naquele dia do livramento tu cantarás, tu louvarás, tu exaltarás, tu orarás àquele que te tirou da tua angústia. Então, a primeira coisa, gente, é simples, mas para quem pratica é verdade absoluta. Eu não sou coach, eu sou ensinador do evangelho de Cristo Jesus, sabendo que ele é o coach dos coaches, o mestre dos mestres. E se você quiser experimentar o significado de aprender a viver com fé, sem medo, sem vacilação, sem busca no horizonte de pseudo-ídolos de salvação, de qualquer que seja a natureza, você tem que se entregar, você tem que confiar e você tem que reagir com gratidão. Essa é a primeira coisa, darás graças e louvarás ao Senhor dizendo que ele te tirou, a ira dele se retirou e ele te consola. a segunda coisa que você tem que aprender a praticar como exercício de vida, de mente, de atitude, todo dia e daqui para frente é essa realidade de que o livramento tem que se desenvolver durante o livramento e por causa do livramento a gente precisa aprender a desenvolver confiança na força de Deus em nós. Tem gente que não tem confiança, não tem, o cara diz que crê em Deus mais, é sempre assim, não, eu creio em Deus mais e aí vem todos os argumentos contrários e hoje em dia às vezes eu me sinto até constrangido antigamente e eu digo antigamente há meio século atrás quando eu comecei a pregar as pessoas tinham muito prazer em gente que vivia cheia de confiança de fé e que não entrava em estados de dúvidas constantes em claudicâncias constantes em sobe e desce em ciclotimia hoje em dia tem gente que desconfia de você se você não trouxer uma angústia semanal ou se você não tiver uma história de vacilação de dúvida de medo cada vez eu vejo mais pessoas dizendo olha se você está com medo se você está com dúvida se você está com desconfiança é normal não é normal é algo que eu entendo que aconteça e quando acontece eu faço tudo pra consolar pra levantar pra animar pra instilar fé pra estimular a confiança pra exercitar a pessoa no caminho dessa profunda entrega e no descanso de Deus de onde vem a nossa consolação esse é o meu trabalho mas não é dizer olha assim mesmo às vezes a gente está bem às vezes a gente está ruim não a gente precisa aprender a diferenciar sensação emoção ou qualquer outra coisa produzida pela alma pelo organismo pelos hormônios pelas tristezas circunstanciais separar isso do que seja a fé a fé continua a ser exatamente a mesma quando a gente tem quando a gente não tem quando a gente pode quando a gente não pode quando a gente está vendendo saúde quando a gente está doente quando a gente está sob ameaça de continuidade de vida ou não a fé não se abala ela é como se diz nos salmos como um monte de cião não se abala tem que ser uma confiança que não fique esboroante que não se jogue no caminho porque deu a impressão de que o chão está se estilhaçando ao contrário é certeza a fé é certeza de coisas que nem estão presentes que se esperam de fatos que a gente ainda nem viu mas a gente crê semana passada eu tive dois ou três dias de sensação orgânica ruim e eu sabia que era orgânica mas porque eu sou velho nessa história de discernir a mim mesmo de me conhecer de me compreender de me avaliar mas para a maioria das pessoas que eu conheço elas iriam entrar em pânico porque eu fiquei uns dois ou três dias acordando angustiado e eu sabia que não tinha nada em razão do que se angustiar e tem gente que quando fica angustiada já acha que Deus virou para lá qualquer coisa assim não eu primeiro dou lugar ao meu organismo dou lugar a algum efeito de natureza psíquica que eu ainda não constatei alguma impressão que eu tive num sonho numa frase solta em algum lugar que eu não registrei mas que criou uma latência aflitiva no meu ser mas não tem nada a ver com Deus nem com fé nem com estado espiritual às vezes tem a ver com mudanças hormonais e quando você é adolescente você muda muito você tem mudanças hormonais dependendo das suas reações à vida o que aconteça na existência às vezes as nossas químicas se alteram e isso pode produzir sensações diferentes mas são só sensações que o organismo produz às vezes é uma deficiência de vitamina de química no seu cérebro que te deixa num estado assim às vezes é uma notícia que veio de alguém mas uma pessoa como eu recebe tantas notícias ruins por dia que no fim do dia eu não sei se foram todas ou se foi uma em particular que me deixou num estado de aflição que vai render ainda um dia ou dois sem que eu saiba o que é aquilo ou outros processos podem realimentar a situação e a minha mulher sabe como eu trato disso geralmente eu digo pra ela você sabe que hoje eu amanheci com uma angústia estranha e com um desânimo um cansaço muito grande e ela diz você já sabe o que é eu digo não pontualmente não mas eu sei que tem a ver em primeiro lugar com o meu corpo eu estou fazendo um monte de mudanças alimentares e de hábitos tem muita coisa que eu comia todo dia que agora eu já não como mais tem um monte de dietas novas sendo implantadas tem remédios novos sendo assimilados com químicas novas sendo processadas então eu sei que eu tenho todo um conjunto de coisas pra fazerem algo dessa natureza acontecer e é só até aí que eu vou porque eu sei que não tem nada a ver com Deus nada a ver com fé eu desconectei Deus de bem-estar há muitos anos na realidade foi em 1975 que eu passei tão mal tão mal seis meses de uma sensação que eu não conseguia enxergar direito à noite era um mal-estar horroroso o dia inteiro uma agonia e eu expulsava demônios naquele tempo todo dia todo tipo de casta de principado de potestade horríveis legiões às vezes e alguém foi me visitar e falou escuta será que isso não é uma opressão demoníaca uma sujeição maligna porque você mexe no diabo com vara curta eu falei ah não meu irmão os meus sentimentos emoções sensações não tem nada a ver com Deus tem a ver com o meu corpo tem a ver com a minha mente com a minha psique e eu ainda nem sabia que eu tinha apanhado uma segunda hepatite que quase me mata me deixou meses na cama aí quando veio o diagnóstico da hepatite eu fiquei tão feliz porque eu tinha o que dizer aos outros que ficavam insistindo naquilo eu vim orar pelo irmão tá bom pode orar mas não é nada disso quando veio o diagnóstico eu fiquei feliz porque o cara chegava queria orar por mim porque eu tava sem enxergar direito com pouca oxigenação cerebral e uma série de outras sequelas que uma hepatite violenta pode produzir em alguém e agora eu dizer não mano é só o meu hepatite fica tranquilo não era eu que tava intranquilo eram os outros mas daquela data em diante em 1975 uma coisa passou a ser uma coisa e a outra coisa outra coisa eu só associei de novo angústia a pecado e a tristeza do Espírito Santo de mil novecentos e noventa e tanto já no fim da década de noventa pra frente porque eu sabia que eu estava em estado de transgressão e aí não precisava perguntar nada ao meu corpo embora o meu corpo estivesse somatizando muitas daquelas reações psíquicas e espirituais e me fazendo sentir coisas que eu nunca tinha experimentado naquela manifestação e naquele nível na vida e eu tinha boas razões pra saber que aquela tristeza vinha de Deus fora isso a minha mulher sabe que eu digo não é só um tempinho de assimilação de acomodação às vezes é porque você está muito cansado dormindo mal dormindo mal vai chegando uma hora na vida da gente em que ou você dorme bem ou você não passa bem e aí se você não tiver maturidade espiritual você interpreta isso das piores formas possíveis especialmente quando você é religioso e foi doutrinado acerca de um diabo presente em todas as sensações humanas mas não é nada se você aprender a ficar calmo e não confundir sensação tristeza emoção com fé você sai de tudo incólume como Jesus disse no mundo tereis tristezas aflições angústias tudo isso faz parte do pacote mas apesar de tudo isso tem de bom ânimo olhem pra mim que atravessei todos os bares todos os abismos todas as perseguições todos os ódios e saí na manhã da ressurreição olhem pra mim vocês estão seguindo é a mim entenderam? é aí que estão as fontes da vida então o livramento tem que se desenvolver produzindo confiança na força de Deus em nós como dizem os textos o texto que a gente leu aqui especialmente o verso 2 e aí há uma terceira coisa a gente precisa aprender a tirar água das fontes da salvação tem que aprender gente o que está dito aqui é tirareis água ou seja é uma ação humana eu aprendo a tirar água das fontes da salvação e é o que a maioria não aprendeu até hoje o cara fica vivendo igual uma água viva só de pulsões ah ah eu estou bem aleluia o culto foi uma benção ah se você perguntar por que não porque estava todo mundo aplaudiu muito estava muito muito legal mas o rock em rio também um monte de coisas aí se no dia seguinte você ouve outra história ai Deus aonde estás e aí mergulho em depressão cava o poço da tristeza a maioria das pessoas sabe é cavar o poço da tristeza o poço da aflição o poço da angústia o poço da depressão vão se entregando a sentimentos e emoções e quando sentimentos e emoções se tornam perenes perpétuos contínuos recorrentes na vida da gente por muito tempo você faz sinapses de angústia sinapses depressivas sinapses neurais de tristeza você vai criando núcleos de entristecimento mental o que produz carga de hormônios e de químicas de mal-estar e você luta repreende o diabo manda o demônio sair e meu amigo a única coisa que está acontecendo é só dentro de vocês só tem a ver com a química orgânica ou com algum desarranjo psíquico por causa da fragilidade da sua vida pela falta de fé de confiança e de entrega e de conhecimento de Deus aí não tem jeito pode ir ao culto todo dia que no dia seguinte você vai ter que voltar porque vai estar mal outra vez como é o caso da maioria dos que me veem e dos que me ouvem então você tem que aprender a tirar água das fontes da salvação tem dias em que eu vou lá com a minha caneca e tiro a água da fonte e bebo como é que eu tiro a água da fonte da salvação primeiro sabendo e confessando pra mim mesmo que Deus não muda que mesmo quando nós somos infiéis ele todavia permanece fiel porque não pode negar-se a si mesmo olha que coisa mais poderosa posso estar onde eu estiver posso ter a consciência de que houve uma infidelidade em mim mas nele nunca ele não muda o caráter dele é o mesmo nele não há sombra de variação ele é aquele que permanece o mesmo eu mudo ele não o dia de hoje não provocou nada em Deus porque se for um dia lindo e o de hoje por acaso aqui em Brasília está de um sol maravilhosamente lindo Deus não fica melhor por causa disso e quando está chuvoso e cinza ele não piorou por causa de nada disso e eu não tenho que deixar nem o clima me alterar nem as nuvens me alterarem tem gente que é alterada pelas nuvens tem gente que vive de sol e de nuvem está ensolarado está nublado meu Deus que coisa trágica ter uma vida tão tão esqualida e sem a resistência da fé eu tiro água do poço da salvação sabendo a fidelidade dele eu tiro água do poço da salvação cantando a realidade dele na minha vida na minha história todo dia eu olho pra trás e digo até aqui me ajudou o senhor tu me pegaste um jovem cheio de tutano de coragem de vida me converteste a ti e fizeste de mim no dia seguinte um homem adulto e me deste a benção de viver a minha juventude toda como um homem adulto como um ancião de consciência como um ser sem ter diversações e sem dúvidas obrigado porque tu me trouxeste até aqui e me levarás e eu vou poder dizer não como quem confessa uma poesia mas como quem declara uma biografia combati o bom combate completei a carreira e guardei a fé é só isso que eu quero escolhi os bons combates tenho tentado você às vezes acha que eu estou combatendo da coisa errada mas eu sei você não sabe você está perdidão aí no meio da loucura do Egito da Síria dos estandartes deles das ideologias dele eu não desviei todavia minha mente do lugar para o qual eu olho todo dia olhando fixamente para Jesus o autor e o consumador da minha fé sem desviar os olhos dele não importa quem apareça continuará sendo assim e é assim que a gente tira a água das fontes da salvação crendo na fidelidade de Deus louvando essa graça que nos mantém conosco totalmente afinados com ele ou nem tanto ele todavia não desafina o apasão dele é o caráter eterno da natureza de fidelidade de amor dele eu tiro água das fontes da salvação lendo as manifestações daqueles que foram fiéis até a morte e receberam a coroa da vida como Paulo diz numa situação horrorosa lá em segundo Timóteo no capítulo quatro traído traído pela igreja que estava presente mas não deu força no julgamento dele ninguém se levantou traído por Alexandre o Latoeiro que se ofereceu para ser testemunha contra ele no processo que os judaizantes tinham provocado contra ele na corte romana tinha sido traído por um amigo chamado Demas que se apaixonou pelo presente a Eon e deixou o evangelho largou tudo e foi embora e nunca mais voltou traído por alguns em quem ele confiava e achava que não importando em que circunstâncias aquelas pessoas não o deixariam no entanto ele diz eles se foram e agora somente Lucas está comigo vem logo Timóteo porque além de eu ter sido jogado nesse calabouço e traído por todo mundo está frio está inverno e eu estou sem capa sem roupa sem agasalho estou dormindo aqui numa situação horrorosa e os dias são intermináveis por isso traz os livros que eu deixei na casa de carpo para que eu tenha distração para que isso quebre o meu tédio para que eu leia para que isso enche a minha mente do que me pode trazer esperança conforto consolação alegria traz isso para mim e vem logo vem logo vem logo mas ele conclui dizendo que nada daquilo tinha importância porque ele sabia que a coroa da vida já lhe estava guardada e que o senhor o reto juiz o coroaria com essa coroa da vida com a alegria da vida com o poder da vida eterna e ele teria alegria eterna enquanto isso é com fé e é com essa resiliência feliz grata que a gente atravessa o inferno sem desistir a gente tira a água das fontes da vida quando a gente compartilha as águas das fontes da alegria com os nossos irmãos com os nossos amigos quanto mais eu compartilho mais feliz eu fico quanto mais eu compartilho mais eu desenvolvo a minha fé quanto mais eu declaro a minha confiança mais sólida ela se torna e quanto mais eu vivo honrando a confiança que me honra todo dia como fé e como fidelidade divina mais isso ganha estribo mais isso ganha sela mais montado eu estou no cavalo branco na vitória de Deus na minha vida é assim que eu tiro a água das fontes da salvação louvando ao senhor bem dizendo dividindo compartilhando como de fato a gente tira a água das fontes da salvação para dar como dizem aqui os versos de quatro em diante direis naquele dia dai graças ao senhor ou seja você toma dessa água e chama os outros para darem graças a tua vida para de ser uma vida focada no ai o que será o que foi meu Deus está doendo aqui será que eu estou com um mal incurável será que eu estou terminal há uns 10 12 anos atrás me deram 6 7 anos de vida eu estou aqui no meu último exame agora uma coisa apareceu lá meio negativa no coração mas ninguém me falou nada até porque eles sabem que para mim nada vocês só tem que dizer o que eu devo fazer para me ajudar e eu me ajudo e não muda nada não muda nada eu não fico preocupado minha mulher testemunha meus filhos também não muda nada e eu ali mesmo estou convidando as pessoas a darem graças a esse que livra porque mesmo que eu caísse duro quem morreria seria um cara arrebatado para a glória eu já passei da morte para a vida eu sou um ser da posse da vida eterna que me habita eu tiro água das fontes da salvação eu compartilho isso com todos dizendo dai graças ao senhor invocai o seu nome tornai manifestos os seus feitos entre os povos relembrai que o nome dele é maravilhoso cantai louvores ao senhor porque fez grandiosas coisas proclamem isso em toda a terra exalta e jubila habitante dessa fé e dessa confiança porque é grande a presença de Deus na tua vida eu tiro água das fontes da salvação eu me alimento dela e tanto mais quanto eu compartilho mais isso se torna um ebulir um efervescer um jorrar um esguichar de vida eterna brotando de mim agora você não tem que repetir duzentas vezes não tem que fazer exercícios faça yoga faz bem faça os exercícios de respiração faz bem faça pilates faz bem faça localizada faz bem faça exercícios aeróbicos fazem bem no entanto se você quiser vir porque eu vejo um monte de queridos dando aula como coach mas eu vejo como eles se abismam eles se angustiam eles se desesperam eles só não contam pra você senão eles perdem o negócio mas pra viver assim e eu não estou de papo furado essa é a minha vida há 50 anos pra viver assim é simples essa fé que não confunde emoção sensação circunstância histórica nem de natureza alguma com a inabalabilidade da fidelidade do caráter de Deus trazendo a mim confiança que não pode ser demolida e a você também não é pra alguém especial é pra todos que isso é ensinado qualquer um até eu pode tomar posse disso e viver por meio dessa graça Senhor Jesus permite que essa palavra seja praticada ouvida 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 crida 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 e praticada praticada e praticada é o que eu te peço que tu faças em mim por mim pelos meus irmãos irmãos e irmãs queridos agora e em toda face da terra onde milhares de outros ouvirão essa mesma palavra eu te peço em nome de Jesus amém e amém não é que eu te peço porque eu te peço